Senhor Secretário-Executivo da Cplp, senhoras e senhores embaixadores, colegas de governo, não é habitual ser o Primeiro-Ministro a depositar pessoalmente a carta de ratificação de um acordo internacional. A razão pela qual o faço é que este acordo também não é um acordo habitual. E a minha presença, acompanhado do Sr. Ministro de Estado dos Jogos Estrangeiros e do Sr. Secretário de Estado dos Jogos Estrangeiros e da Cooperação, se traduzem a elevada importância política que Portugal atribui à celebração deste acordo de mobilidade. Este não é mais um acordo que pudesse ter a tramitação normal pelos canais diplomáticos. Este é um ato de afirmação política muito importante da nossa comunidade quando celebramos 25 anos de existência. Esta comunidade tem provado ao longo destes 25 anos uma grande capacidade de cooperação ao nível político internacional, nos mais diversos fóruns. Tem demonstrado uma grande vitalidade económica através das empresas dos nossos diferentes países. Mas é muito importante que a dinâmica mais importante de todas da nossa comunidade, que é aquela que existe entre os nossos povos, tenha aqui um marco muito importante. E a melhor forma de o fazer é assegurar mesmo a mobilidade. A história dos nossos povos é mesmo essa. Somos povos de mobilidade. Porventura, nenhum dos presentes deixa de ter um familiar seu que vive a Algures, num outro país da Cplp. Eu próprio tenho familiares meus que nasceram, cresceram e vivem noutro país da Cplp, no caso, a Moçambique. E isto é fruto, naturalmente, de um legado da história. Mas é uma enorme responsabilidade que todos nós temos, que é reinventar e dar futuro àquilo que a história nos logou. O Brasil foi de todos os outros países que se tornou intendente. Celebraremos nos próximos anos os 50 anos de independência da generalidade dos outros países da Cplp. E também chegaremos e celebramos todos os dias essa luta tão difícil que foi a independência de Timor-Leste. É por isso o momento de, com toda a maturidade que esta longevidade já nos dá, de dizermos que as nossas fronteiras estão bem firmadas. Agora o que importa é mesmo abrir as portas que permitem aos nossos povos fazer aquilo que naturalmente fazem. Que é poderem circular. E podem circular no mesmo espaço linguístico, no mesmo espaço cultural, no mesmo espaço que lhes é familiar. Com nenhum outro país nós temos relações tão intensas como temos com cada um dos países da Cplp. Em nenhum outro país nós encontramos, como encontramos em todos os países da Cplp, uma relação tão intensa e tão próxima com Portugal. É assim. E é muito importante que possamos criar as condições para que possa haver essa fluência na circulação entre todos nós. É importantíssimo do ponto de vista económico. Mas é também muito importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista das relações humanas, da proximidade. É muito difícil percebermos uns e outros porque temos que pedir visto. Porquê é que temos que mostrar visto, quando efetivamente todos sentimos fazer parte da mesma comunidade? Há muitos, muitos anos tive a honra de acompanhar o então Primeiro-Ministro António Guterres a uma visita a São Tomé e Príncipe. E quando chegámos à Ilha do Príncipe, havia um conjunto de crianças que cantou uma canção de boas-vindas ao Primeiro-Ministro António Guterres. E que tinha um verso que nunca esqueci e que acho que simboliza muito daquilo que é a relação entre os nossos povos. Vizinhos de tão longe, mas amigos de tão perto. E este acordo de mobilidade é isso que nos vai permitir, é que apesar da distância geográfica a que estamos, sejamos cada vez mais próximos na nossa amizade. E é por isso que é para nós uma enorme honra juntarmos a Cabo Verde, juntarmos a São Tomé e Príncipe, permitindo que no próximo dia 1 de janeiro este acordo de mobilidade possa entrar plenamente em vigor e confiar e esperar que todos os outros países procedam também à sua ratificação. Porque como aqui disse o Sr. Secretário Executivo, este é um passo fundamental, mas é um primeiro passo. Há outros passos que temos de ser capazes de continuar a dar. Na portabilidade dos direitos sociais, no reconhecimento das formações, no acesso às profissões reguladas. No conjunto desses domínios temos ainda muito para caminhar. Mas aquilo que nos pode e deve dar ânimo a todos é, olhando para o que já percorremos nestes 25 anos, perceber que seguramente tempo não falta para continuarmos a prosseguir a caminhada que devemos prosseguir. É por isso que é para mim uma enorme honra proceder à entrega ao Sr. Secretário Executivo desta Carta de Ratificação, de um acordo, a que não posso também deixar de dizer, me une um laço particularmente muito pessoal. Em 2015, quando formei o meu primeiro governo, constava do programa do governo a iniciativa de criarmos no espaço da CPLP um acordo de mobilidade. A primeira viagem que fiz oficial enquanto Primeiro-Ministro Estrangeiro foi a Cabo Verde. E, nessa altura, coloquei ao então Primeiro-Ministro de Cabo Verde e hoje Presidente da República de Cabo Verde, de Zé Maria Neves, a ideia de vamos avançar com este acordo. Ao longo dos anos foi desenvolvendo os trabalhos pelos canais diplomáticos. E, de facto, devemos à Presidência Cabo Verdeana ter concluído com muito bom sucesso na Cimeira de Luanda a nossa conclusão deste acordo. A sinómala em julho está hoje ratificada e aqui estou hoje para entregar a carta em mãos ao Sr. Secretário Executivo da CPLP. Senhoras e senhores embaixadores, representantes da sociedade civil, espero que este seja mais um sinal da força da nossa comunidade e uma belíssima forma de celebrarmos os 25 anos desta nossa comunidade. Muito obrigado.